Música Depois de muita luta dos agentes de polícia civil, o governo publicou no Diário Oficial do Estado as promoções da polícia civil. Segundo a UGIR Sindicato, esse é um direito dos policiais e uma forma de qualificar o trabalho da polícia. Na região Centro-Sul, pelo menos 10 policiais civis foram promovidos, entre eles o delegado da Barra do Ribeiro e nove agentes das delegacias de polícia da região. As promoções estavam congeladas desde o início do governo Sartori, assim como a contratação de novos servidores. Além das promoções, o governo do Estado anunciou também nesta semana a contratação em três estágios dos agentes concursados. A previsão é de que até 2018, cerca de 2.600 novos policiais militares e agentes da polícia civil estejam atuando nas ruas do Rio Grande do Sul. A primeira chamada de concursados acontece em agosto, quando os agentes começam o curso preparatório. Além disso, novos concursos para o Instituto Geral de Perícias poderão ser abertos em breve.